Pai, preciso me falar, contar o meu somente, o que está no meu coração, Senhor? Senhor, tenho tanto medo de deixar o Teu querer, o que farei sem o Teu amor, em mim? Senhor Jesus, aqui estou, Te louvo em minha vista, em Tuas mãos, estou aqui pra Te louvar, em pé, por meu viver, Oh, Senhor, o que é meu, em pé, em Tuas mãos, quero ser a voz do mundo que precisa de mim. Senhor, tenho tanto medo de deixar o Teu querer, o que farei sem o Teu amor, em mim? Senhor Jesus, aqui estou, Te louvo em minha vida, em Tuas mãos, estou aqui pra Te louvar, em pé, por meu viver, Oh, Senhor, o que é meu, em pé, em Tuas mãos, quero ser a Tua voz do mundo que precisa de amor. Senhor Jesus, aqui estou, Te louvo em mim, Senhor Jesus, aqui estou, Te louvo em mim, Tô aqui pra te louvar e pego meu viver Ó Senhor, que é meu, me pego em tuas mãos Quero ser a cruz do que eu preciso a ti Mas vem com Deus, Senhor, que é meu, me pego em tuas mãos Estou aqui pra te louvar e pego meu viver Ó Senhor, que é meu, me pego em tuas mãos Quero ser a cruz do que eu preciso a ti Mas vem com Deus, Senhor, que é meu, me pego em tuas mãos Quero ser a cruz do que eu preciso a ti Amor 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 Amém.